Oi, meu nome é Milena do blog MeninaQueJoga.com Eu estou achando o Campus Party muito legal, tem muita coisa boa, muita palestra boa está por vir ainda, principalmente na área de games, que é a área que eu mais gosto, que eu vim para cobrir. Bom, tem muitas notícias no meu blog em breve, muitas informações sobre o evento. Tem muitos estandes bacanas, estandes do Flickr, estandes da Telefônica, estandes do Youtube mesmo. Então, você que está aí em casa pode vir visitar a área aberta, que é uma área que tem ali embaixo, tem vários estandes legais, tem como você experimentar internet singulia, da Telefônica, tem até Toro Mecânico. Então, acho que é uma boa você dar uma passada aqui quando você puder, vai até sábado.